Max Verstappen voou abaixo de 1,30 para fazer a pole position no grande prêmio da França. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e tivemos um quali imprevisível, bem legal, naquele nível que a gente já está acostumando em 2021 com Mercedes e Red Bull brigando por cada décimo e o Verstappen levou a melhor colocando quase três décimos no Lewis Hamilton que foi o segundo colocado. Walter Bottas vai largar em terceiro com o Pérez em quarto, então as duas primeiras filas ficam com Red Bull e Mercedes. Já falando o seguinte, no caso da Red Bull nós temos o Verstappen que larga em primeiro, mas tem uma parede ali da Mercedes, eu até coloquei isso no Twitter agora há pouco, então o Hamilton e o Bottas devem partir para o ataque logo na largada, o Hamilton ainda mais sabendo que tem o Bottas para fazer a proteção e o Pérez vai ter que voar para cima das duas Mercedes se quiser ajudar o Verstappen nessa briga. Nós já vimos várias e várias e várias vezes como o dois contra um acaba sendo, em 99% dos casos, vitória certa da maioria. Então nesse caso, se a Red Bull conseguir colocar o Pérez entre as Mercedes, é um bom ponto para o Verstappen, mas se as Mercedes fizerem a proteção muito bem ali, com certeza o Verstappen estará em apuros, o Verstappen agora é a caça, ele vai largar em primeiro, ele é a caça e as Mercedes são os caçadores. Lewis Hamilton sabe que tem um bom carro para a corrida, sabe que tem um ritmo de corrida muito forte, nós mostramos para vocês, ontem nós falamos sobre isso, que a Mercedes estava mais rápida no ritmo de corrida em si, nos long runs e o esperado para essa corrida é uma Mercedes mais forte sim, por mais que a Red Bull tenha apresentado um bom ritmo de quali, a Mercedes tem uma vida útil dos pneus geralmente maior e também consegue de uma forma geral ter um ritmo mais constante. A Red Bull sofre um pouquinho mais nas corridas e a gente vai ter que ver também como cada equipe vai fazer com a estratégia, já que os pneus médios aparentam ser bem melhores para esse grande prêmio do que os macios, porque os médios estão tendo uma vida útil melhor e também no terceiro setor não está perdendo tanta performance, parece que tem um problema com o aquecimento dos pneus ao longo da volta e isso está influenciando diretamente como os pilotos identificam ou até mesmo como eles moldam a sua pilotagem ao longo de uma volta. Então ali os quatro primeiros estão entre Red Bull e Mercedes, a largada é primordial, mas o ritmo de corrida também pode acabar entregando um bom momento para a Mercedes. É um circuito um pouquinho difícil de ultrapassar? Não, é impossível, tem até uma média de ultrapassagens considerável se olharmos as estatísticas desse grande prêmio, mas as corridas não costumam ser boas, tem a chance de chover e o Hamilton vai estar torcendo por isso, apesar que Verstappen também é muito bom de chuva. Se tem alguém que se daria muito mal na chuva, esse é alguém ao Bottas que a gente sabe que os últimos grandes prêmios na chuva tem sido um desastre para o Bottas, sem contar que desde o ano passado em algumas circunstâncias com menos aderência o Bottas rodava e rodava, chegou a tomar a volta do Hamilton, realmente situações até vergonhosas para o piloto finlandês. Então a chuva seria muito bom para Verstappen e Hamilton porque eles ficariam ali no mano a mano, ia ser uma questão óbvia de equipamento, mas também do braço, quem erra menos, quem consegue extrair o melhor na chuva, quem acha aquela performance, aquela aderência no piso molhado. Já para o Bottas não seria bom e o Pérez, eu não vou dizer que ele é um gênio da chuva, mas ele também não é terrível. O Pérez poderia até mesmo passar o Bottas na chuva e com isso conseguir ali para Red Bull os pontos no Campeonato de Construtores. A realidade é essa, no momento que o Qualy nos mostra isso, uma disputa apertada, independente de ser chuva ou sol para o grande prêmio, mas teremos uma disputa bem apertada entre os ponteiros e o Verstappen vai contar com o Pérez para ajudar nessa barreira que a Mercedes montou contra ele. Então está uma briga bem interessante, bem legal, cada grande prêmio está sendo interessante e a Mercedes sabe que está num lucro muito grande de acordo com o que aconteceu no Azerbaijão. A Mercedes poderia estar muito mais atrás no Campeonato de Construtores e também no Campeonato de Pilotos, o Hamilton acabou se dando bem com aquele abandono do Verstappen. Vamos lá então falar do restante. Uma coisa que eu não esperava para ser bem sincero, pelo menos não no Qualy, a gente não sabe amanhã na corrida o que pode acontecer, é a Ferrari andando melhor que a McLaren num circuito permanente, porque o que nós estávamos vendo anteriormente era uma McLaren um pouco mais rápida, não vou dizer muito mais rápida, mas um pouco mais rápida do que a Ferrari. Mas no momento a Ferrari colocou os dois carros à frente da McLaren, Carlos Sainz larga na quinta posição, Charles Leclerc larga na sétima posição, o Sainz mostrando que está super adaptado a esse carro da Ferrari, o Sainz está andando muito bem, reforçando aquilo que nós falamos no ano passado de que o Sainz não viria para simplesmente aceitar ser segundo piloto, ele vem para ser piloto para brigar com o Leclerc mesmo e nesse momento o Sainz está mostrando isso. Ele tem andado bem, é claro, na tabela de pontos nós ainda vemos uma certa diferença, mas o Leclerc está sim tendo uma disputa interna bem legal com o Sainz e isso está sendo interessante. Já na McLaren nós temos uma diferença que ficou bem menor agora entre Lando Norris e Ricardo, o que é bom para o Ricardo, o Ricardo vê que já conseguiu andar bem mais próximo do seu companheiro de equipe nesse quali e vamos ver se na corrida ele vai conseguir manter também o mesmo ritmo de corrida, mas para o Ricardo é muito bom isso, andar muito próximo ali do Norris, diferença de um décimo, realmente é bem melhor do que o que estava acontecendo antes, meio segundo, quatro décimos, sete décimos, estava sendo realmente uma distância muito absurda, muito bruta entre o Norris e o Ricardo. Já o Alonso estava sendo bastante zoado aí nas redes sociais, o velhinho tomando pau do Ocon, o Ocon que renovou por alguns anos como vocês viram lá no Ressaca F1 Express, o Alonso conseguiu passar para o Q3, o Ocon não passou, Alonso emplacou uma volta de um 31.300 aí no Q3, o que é uma boa volta, ainda mais se você considerar que a melhor volta do Ocon no quali em si, no Q1 e no Q2 foi um 31.700. Não sabemos o ritmo de corrida, mas o Alonso mostrando que ele ainda está ali para o Ocon ficar de olho aberto, que o velhinho pode ser que ainda tenha uma lenha para queimar. Sebastian Vettel não passou por Q3, vai largar na 12ª posição, seu companheiro Lance Stroll não conseguiu fechar uma volta e você vai ver que ele tem um tempo de dois minutos porque ele teve uma volta deletada por limites de pista e depois quando ele foi fazer a volta definitiva dele o Mick Schumacher acabou batendo e gerou uma bandeira vermelha, o que acabou cancelando a volta do Lance Stroll. Então o Stroll teve a possibilidade de passar por Q2, não passou e com isso o Sebastian Vettel foi o único Aston Martin que passou e não conseguiu chegar ao Q3, o Vettel reclamou um pouquinho depois no final de o carro tá com a frente um pouco nervosa. Vamos ver como o Vettel vai sair na corrida e o Stroll vai ter que fazer uma corrida de recuperação, eu diria que Haas, Alfa Romeo, Williams, esses carros o Stroll deve passar com uma certa facilidade. Agora o negócio é quando chegar ali no Vettel, Aston Martin, Alpine, McLaren, aí é onde nós vamos ver se o Stroll vai conseguir ou não, lembrando mais uma vez que é um circuito de difícil ultrapassagem. Quero fazer aqui uma ressalva ou melhor fazer um elogio né, um parênteses aqui para o Pierre Gasly enfiando a Alfa Tauri dele em sexto, por quê? Porque ele tem sido consistente com esses qualies muito bons, o Gasly tem andado muito bem nos qualies e muito bem nas corridas também, ele é que tá carregando essa Alfa Tauri nas costas, é um piloto que se adaptou muito bem ao estilo do carro, o estilo do carro e com certeza ao meu entender é o piloto que vai trazer bons resultados para a Alfa Tauri caso permaneça nela. Nós sabemos que os rumores para ir para Alpine já não estão mais acontecendo por conta da renovação do Ocon, mas o Gasly tem apresentado um ritmo excelente na Alfa Tauri e vai mais uma vez brigar por pontos tá, o Gasly muito provavelmente vai brigar por pontos nesse grande prêmio, lembrando que até agora o único piloto que conseguiu marcar pontos em todas as corridas foi o Orlando Norris, o que é bem curioso. Mas o Gasly tá aí para brigar mais uma vez ali com a sua Alfa Tauri que tem um carro muito bom, deu um salto de qualidade interessante, mas que a princípio só tem um piloto né, o Tsunoda tá com uma certa dificuldade, bateu no início do quali, gerou uma bandeira vermelha logo no início da sessão e tá tendo muita dificuldade de adaptação, alguns falam que ele não deve nem durar até o fim da da temporada, eu particularmente acho que ele até fica, a Red Bull não teria um piloto para trazer de imediato para colocar no lugar do Tsunoda, mas ainda assim para 2022 tá ficando difícil a permanência do Tsunoda a não ser que ele apresente um ritmo aí, uma consistência muito grande no restante da temporada. Mas de resto ali para trás do Vettel, aquilo que é muito normal né, fica sempre muito embolado entre Alfa Romeo, Williams e Haas, não tem muito o que falar deles, mas Epin ficando em último dentre os que fizeram tempos né, mas de qualquer forma uma diferença ali, essas equipes são uma outra Fórmula 1, elas não brigam com a galera do meio do pelotão e a gente só espera mesmo que a briga fique entre eles ali. Vale dizer que o Schumacher passou por Q2, então quem sabe nesse grande prêmio arraso não consegue aí pelo menos brigar com alguém né, ficar à frente de alguém, ter umas disputas roda com roda, alguma coisa assim. Mas é isso, esse foi o quali, eu quero saber a sua opinião, o que você acha aí nos comentários. Deixa o seu gostei e se inscreva, ativa o sininho, já lembrando esse final de semana não vai ter revista porque eu tô muito corrido esse final de semana, eu não vou conseguir fazer tá, a revista do grande prêmio da França, fico devendo para vocês, mas os nossos palpites estão abertos lá para você que é apoiador, então lembrando o vencedor do ciclo vai ganhar a miniatura, as miniaturas já chegaram nos vencedores dos dois primeiros ciclos tá, então agora fica atento aí porque o terceiro ciclo vai se fechar em breve. Um grande abraço, valeu e falou.